Terceira torre na partida, portanto, agora olha só chegando o Ringer, lindo ultimate do Reckless, já preveram de onde estava, vindo o win over, teleporte chegando agora do Soas, bom ultimate da Pop, mas vai pra cima agora também o X-Pac, utiliza o seu double impact, tenta parar as pretensões do time gelo, vão conseguir, mas que jogada sensacional do Reckless.